Olá amigos do Manto Juventino, estamos aqui novamente para uma sessão de unboxing. Estamos recebendo novas peças que nós traremos mais detalhadamente nos próximos vídeos. Vocês que nos acompanham e vivem essa alegria de contar a história do Juventus, preservar a história conosco, vamos abrir. Essa camisa aqui nos foi passada por um amigo, o Hugo Cesar, que é um grande colecionador também de camisas. É uma camisa de basquete, né? O tecido é de algodão. Bom, contaremos mais detalhes da camisa em vídeos futuros. Muito obrigado para quem nos assistiu. Compartilhe o vídeo, nos sigam nas redes sociais. Inscrevam-se no nosso canal e curtam o vídeo. Muito obrigado. Pagalli.